Alexander Albon é peça fundamental do mercado de pilotos para 2025 e a Williams está com as suas instalações 20 anos atrasada, isso mesmo que você ouviu, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, hoje temos um vídeo só da Williams, olha só que legal, é raro ter isso por aqui né, geralmente os vídeos temáticos são mais das equipes principais ali que estão no topo, hoje temos da Williams, começando com Alexander Albon, o jovem piloto, já não é tão jovem assim mais, tem tido excelentes atuações com o carro bem limitado da Williams e isso tem dado a ele um status de piloto central ou pelo menos uma das principais peças do mercado de pilotos para a próxima temporada, isso acontece porque o que tem saído na a imprensa e eu sempre falo para vocês o que é rumor, o que é opinião e tal, isso aqui é rumor ok, é um rumor pode até ser verdade, eu não duvido que seja pela circunstância, mas é um rumor, o que tem saído é que ele estaria interessado em sair da Williams e isso provavelmente vai acontecer por conta das exibições dele que estão sendo muito boas e já estaria atraindo o interesse de outras equipes, a ESPN não afirma qual equipe é essa ou quais equipes são essas, mas fala que são duas, então nós não sabemos quais são essas duas equipes, para ele querer sair da Williams não deve ser uma Haas ou uma Alfa Romeo, deve ser alguma equipe ali mais acima, tem gente que fala que é Ferrari, tem gente que fala que é Mercedes, tem gente que fala que é Red Bull e tal, Aston Martin, mas fato é que o álbum tem chamado atenção e eu não duvido que tenha sim algum interesse nele, principalmente das equipes que ainda não tem as suas duplas definidas para a próxima temporada. Então 2024 ele vai correr na Williams novamente, esperamos uma boa exibição do álbum, ele cresceu como piloto sim e eu quero saber a sua opinião aí, só que eu quero também dizer a opinião do chefe dele, o James Wallis sobre o próprio álbum, que ele fala que o álbum de hoje é diferente do que estava na Red Bull, hoje ele é feliz, é líder, tem autoconfiança, trabalha de forma estruturada e define o rumo, e tudo isso não é fácil, e Wallis ainda fala que isso deve ser muito ao fato do álbum ter vindo para uma equipe de carro inferior e está conseguindo demonstrar essas qualidades, e ainda enche a bola do seu piloto dizendo que álbum hoje é um cara que resiste bastante a pressão, consegue entregar sob pressão, lida com um carro muito difícil de dirigir e tem as habilidades necessárias para se tornar campeão mundial e ele ainda afirma que está dizendo isso honestamente, ou seja, não é só para encher a bola do piloto porque está na equipe dele. Então o James Wallis deu uma inflada aí no Alexander Albon e eu acho que é um debate bem interessante na verdade, se ele é ou não um World Champion Material, que o pessoal fala, se ele é esse cara que tem a capacidade, é um material de campeão mundial. Eu acho que os comentários vão ficar bem divididos, para ser bem sincero, quero ouvir a opinião de vocês aí, por favor, me digam aí. Só que não para por aí a entrevista do James Wallis, ele falou muita coisa importante sobre a Williams, e eu vou pegar aqui do final para o início, porque eu acho que ficou mal estruturada essa entrevista com ele, eu acho que poderia ser melhor. Mas eu quero passar as informações para vocês numa ordem que faz sentido. Primeiro, as fontes estão aí na descrição, mas primeiro, ele fala que não quer copiar a Mercedes, porque se ele fosse fazer isso ele não aprenderia nada sobre os pontos fortes da equipe, esses pontos fortes seriam inexplorados e ele precisa ter a experiência na Mercedes como sendo uma referência e não algo para copiar. Ele tem que então se virar na Williams com as necessidades da equipe, e eu achei isso muito legal da parte dele, eu achei bem legal mesmo. Quando ele fala sobre as instalações da equipe, ele fala que estão sendo feitos investimentos, o simulador deve ser melhorado até 2025, o sistema de produção deve terminar entre 12 e 36 meses, e o túnel de vento tá bom, eles conseguem modernizar com pouco dinheiro, não é algo que é uma grande preocupação por agora. Mas ele cita algumas coisas bem interessantes, como por exemplo, a Williams tem cerca de 20 milhões de dólares para gastar, isso falando do teto orçamentário das instalações, não aquele teto orçamentário que vai o salário do pessoal, o desenvolvimento de carro e tal. Aqui a gente tá falando do teto de desenvolvimento das instalações. A Williams ainda tem 20 milhões para gastar desse teto, só que no mundo ideal, eles precisariam de 142 milhões de dólares para deixar as suas instalações no nível das equipes de topo. Então você vê que não é um caminho tão simples assim. A Williams já tem as suas instalações que são aí de anos e anos da Fórmula 1, é uma equipe que tem seus 800, 900 funcionários, na palavra do próprio James Wallis, só que ainda precisa de um investimento de mais de 100 milhões de dólares para poder ficar no nível das demais. Interessante, alguns vão achar que é pouco, outros vão achar que é muito. Eu acho que falta muito, já que existe ali uma média de 45 milhões que você pode gastar dentro desse teto de instalações. Valis fala também uma coisa que é pra mim primordial, que em algumas horas na fábrica ele já viu o panorama geral da equipe, e que quando ele chegou encontrou muitos grupos individuais na Williams e não um coletivo de 800 pessoas trabalhando juntas. Ele fala que o problema estava em toda parte, porque esses grupos seguiam em direções diferentes. E já melhorou então a comunicação interna, todos na equipe agora sabem o que a liderança está querendo, porque fez essa reformulação, então já tiveram que mexer em alguns pontos primordiais da Williams. Só que não para por aí, a cereja do bolo está aqui, nessa parte que eu vou falar pra vocês agora. De acordo com o James Valis, a infraestrutura está 20 anos atrasada. É o suficiente para colocar os dois carros no grid, mas não existe um software que registre as peças, por exemplo, do carro. E isso, eles já estão investindo agora, deve ficar pronto até 2024, até o final, no caso, de 2024. Também, a equipe hoje está muito melhor do que quando ele chegou, mas ainda está muito longe do que deveria estar. Criaram uma estrutura em que os responsáveis por aerodinâmica, dinâmica de condução ou gestão de operações conversam entre si na pista. Então, o que o James Valis está fazendo é basicamente fazendo os setores conversarem. E aqui eu devo dizer pra vocês que é o que a gente bate na tecla sobre o chefe de equipe. O chefe de equipe, não necessariamente, tem que ser um cara que entende muito de aerodinâmica, de mecânica e tal. Christian Honor e Toto Wolff são exemplos disso. Você precisa ser um cara que faz os setores conversarem e andarem juntos, rumo ao mesmo objetivo. E o James Valis está tentando fazer isso. Ele aprendeu na Mercedes o quê? Eu preciso fazer com que o cara da aerodinâmica esteja junto com o da mecânica, esteja junto com o do motor, esteja junto com o de não sei o quê, pra todo mundo andar junto na mesma direção e o carro ser coeso. O carro funcionar de uma forma que faça sentido. Se cada um vai pro lado, é aquele velho ditado, dividir pra conquistar. Se você divide tudo, você não consegue batalhar, você não consegue aguentar a investida do seu inimigo, nesse caso do seu adversário, porque você vai estar batendo cabeça, enquanto o outro está coeso rumo a um objetivo só. Então essas informações do James Valis são extremamente importantes. Estamos falando aqui de um cara que tem uma mentalidade muito diferente e que vai fazer um bem e já está fazendo um bem danado pra Williams. Ele está tirando toda aquela crosta antiga que tinha da Williams, que vários já falaram que a Williams, do próprio Frank Williams, era uma bagunça completa e ele está começando a colocar a equipe na modernidade em termos de gestão. Não é só melhorar o prédio, a estrutura, você tem que mudar a forma com que a dinâmica da equipe funciona. E tudo isso vai gerar frutos pra Williams daqui a alguns anos. Na Fórmula 1 as coisas não acontecem do dia pra noite, não vai ser de 23 pra 24 ou de 24 pra 25. Quem sabe de 26 em diante a gente comece a ver uma mudança real na Williams, grande, não só na pista, mas fora dela. Porque é um processo e eu estou muito confiante de que o James Valis vai fazer um excelente trabalho lá dentro e espero que dê certo. Quero saber a sua opinião e expectativa sobre a Williams aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Entrar nos links que estão aí na descrição pra comprar produtos selecionados e também tem o link geral da Amazon pra comprar produtos aleatórios. E tem a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards. Então está tudo aí na descrição pra vocês. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!